Cidade das Palmeiras Olhando a tua história, seu glória e de presente Quem é que não percebe teu brilhante por bem? Cidade das Palmeiras, minha terra, meu ricão Tua gente hospitaleira, cativa o coração Cidade das Palmeiras, minha terra, meu ricão Ao nome de José, se prende a tua história Sebeando de vitória o nosso caminhar Unindo nossa fé ao amor do dia a dia Podemos com alegria nossa vida oferecer Cidade das Palmeiras, minha terra, meu ricão Tua gente hospitaleira, cativa o coração Cidade das Palmeiras, minha terra, meu ricão Amor, trabalho e fé é o nosso lema Exemplo nos é dado pelo nobre protetor Seguindo suas pecadas, outrora do presente Recente será sempre nossa vida, nosso amor Cidade das Palmeiras, minha terra, meu ricão Tua gente hospitaleira, cativa o coração Cidade das Palmeiras, minha terra, meu ricão Amor, trabalho e fé é o nosso lema Obrigado.